Olá! Sejam bem-vindos! Vamos se inscrever no canal? É muito fácil, pessoal! É só clicar em inscrever-se e depois acionar o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeos aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais, você será notificado ou notificada. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Minha Saúde e Curas Naturais. Nesse vídeo, vamos falar sobre os benefícios da jaca. Pessoal, já vai deixando aquele like lindo, positivaço, ajuda muito o vídeo e o canal também, tá bom? Agradeço a todos de coração. O consumo de alimentos naturais é essencial para a saúde. A jaca, por exemplo, é um desses alimentos. Ela compõe-se de nutrientes como vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e fibras. A jaca é rica em magnésio e manganês, um pouco de ômega 3, vitaminas A e B6, auxiliar em tratamentos de anemia ferrópriva. Segundo o artigo do site Alimentos Saúde Infantil, estudos realizados na Índia comprovaram que compostos bioativos encontrados no extrato de raiz da jaca curam asma. Problemas de pele como dermatite e envelhecimento, diarreia, febre e úlcera. Suas folhas colaboram em tratamentos de diabetes tipo 2 e possuem forte ação antibacteriana e antifúngica. Resistente a pragas e mudanças climáticas, essa fruta trazida da Índia para o Brasil pode ser consumida em preparações doces ou salgadas. Agora que você já sabe um pouco dos benefícios da jaca para a nossa saúde, que tal ter um pé de jaca? Eu e a minha esposa já plantamos o nosso, é muito fácil e aqui no canal a gente mostra como faz. Já deve estar aparecendo o vídeo aí, é só clicar e conferir. Também estarei deixando o link da nossa playlist Horta Alternativa Como Plantar em Casa aqui embaixo na descrição do vídeo. Siga a minha saúde e curas naturais nas redes sociais, links também na descrição. Até o próximo vídeo gente e muita saúde a todos!